A opção. A partir da hora. Pode tomar. Pode tomar. Pode tomar. A partir da hora que você vai carregar num lugar que você tem que dar dinheiro para alguém, você já é corrupto. Já é corrupto. E o cara é corrupto e corrupto. Corrupto e corrupto. É verdade. Os dois é corrupto. Esse negócio de chegar a dar dinheiro para alguém para carregar, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Porque aí está privilégio para uns e os outros. Porque se eu estou dando dinheiro na transportadora para carregar o meu caminhão 300 ou 400 pontos, é porque eu quero ter previsto sobre você. É. Por que eu quero ter previsto sobre você e você também dá o dono para ganhar? É verdade. Ele não está ruim não para mim para o meu lado. Não, ele está sendo desumano também, tá? Aí o que acontece? Chega num lugar, a pessoa que se não der dinheiro não carrega. Aí fala do lugar que eu não carrego, já tem a panela lá também que já dá, a caixinha vem para retornar. E você também dá? Dá. Aí que é o problema. Você também dá? É por causa disso que o Brasil não melhora, cara. Tem que acabar. Pela verdade. Se eu for carregar num lugar que tem que dar dinheiro, meu filho, eu perco a carga e não carrego. Eu também sou a mesma coisa. Eu não compactuo com esse tipo de situação. É. Eles metem o pau. Quem levar vantagem, levar dinheiro, dar dinheiro para carregado, para chefe de transporte, para transportadora, eu não concordo. Quem mete o pau no político e dá dinheiro para carregar, ou dá dinheiro para ter privilégio, é porque ele também é corrupto. Porque ele está tendo que corromper o outro que vem vindo de trás. Ele tem que ter preocupação para o outro colega do serviço dele. Eu não tenho que pensar, senhor. Eu tenho que pensar no outro também que trabalhando. Eu quero perguntar, senhor, eu sou político. Peté. Eu sou batalhinho quem é hoje, candidato? Olha, o único, o único. Primeiro, porque ele é cristão. Independente de ele ser católico e evangélico, ele é católico e cristão. E segundo, é o único que é limpo, é direito lá em cima. O único que vai um pouquinho de melhor. Só é Bolsonaro, porque o resto é tudo porcaria. E tem uma E eu não tenho também Político de estimação Ele manda nos 4 anos, se ele não prestar Fora pra rua também, mas tem que trocar E mesmo Bolsonaro Sendo um bom político Tem nada de reeleger ele não Você foi bom nos 4 primeiros anos